E aí galerinha, beleza? Guiandos 10 aqui na área, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal Guiandos 10 E bom pessoal, hoje como é sexta-feira, eu decidi que toda sexta-feira eu vou gravar um jogo de terror novo E dessa vez estamos gravando Paranormal Território, que é o 2, Paranormal Território 2 Que é basicamente um jogo de terror, que a gente tá na nossa cozinha preparando uma comidinha, um miojinho, né? Essas coisas normalmente, até que oito totens, não sei da onde veio isso, mas oito totens aparecem na nossa casa E coisas estranhas começam a acontecer Essa é a história aqui do jogo É, não quero dizer, só faz tudo, miojinho, né? Fazer comida aí, eu já não sei se conhece E aí pessoal, se você já é novo, se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa o like Ative as suas indicações e já vai deixando um like também E se você comentar aí, se você quer que eu grave toda sexta-feira um jogo de terror, não toda sexta também Mas pessoal, se vocês querem isso, comenta aí embaixo E agora simbora pra essa nossa aventura acertadora A gente percebe que tem um alerta aqui Atenção, atenção Esse é um jogo de terror Ele pode deixar você, ele pode deixar jogadores assustados e desesperados Você pode ser surpreendido a qualquer momento Para melhorar a experiência, desliga a luz, coloca o sonho de ouvido Tente manter o telefone reto em seus braços Para obter resultados melhores Tente jogar sem pausas e sem sair do jogo Tendo terminado, você verá o seu resultado na tela Então pessoal, esse aqui foi o alerta Então, primeiramente eu não tô de fone Segundamente eu vou mexer o celular aqui, né Pra dar uma... Que às vezes eu posso levar um susto Eu não sei Mas eu vou continuar aqui E simbora Né, continuar Ok Mensagem recebida Às 8h25 Boa noite Olá Nossos amigos em comum disseram que você é o único que pode ajudar a nossa família Mensagem enviada Às 8h27 Eu ajudo, por favor, explique em detalhes É... Às 8h28 Muito obrigado por ter respondido rapidamente Na nossa casa começamos a notar coisas estranhas acontecendo No começo, é... Começamos a ouvir gritos de criança no meio da noite Tá... Alguns itens começaram a se mover por conta própria As portas se abrem sozinhas Nos quartos aparecem aquelas... Estranhas estatuetas Sabia, mano? Depois disso ficamos muito com medo E saímos da casa Eu entendi Por favor, me diga o seu endereço Tô a caminho Muito obrigado Rua... Samara Morgan 666 Bairro Casa Velha Meu Deus O bairro chama Samara E o número da casa dele é 666 Ah, ah... Aí você tá querendo demais também, né, pessoal? Quem que mora no bairro que chama Samara Morgan E que tem uma... E o número da casa é 666 Se o cara falasse assim, ó Ó, essa... Essa aqui é o bairro da Samara E a sua casa vai ser a 666 Vou já falar Que mano é casa 666? Oh... Tá... É... Encontre oito estatuetas estranhas É... Eu acho que eu já encontrei uma Meu Deus do céu, mano Mas que estátua feia também, hein? Meu Deus do céu, mano Mano, olha que coisa feia Tá, vamos pegar a primeira Opa Meu Deus Tá, aquela estátua sumiu E mano Ó... Opa Que que é isso? Tem alguma coisa aqui dentro? Tá, não tem nada Deixa eu fechar Bom, pelo menos essa vez sou eu que fechei, né? Tá Vamos dar uma olhada aqui na geladeira Opa Oh... Mano Que já levei um susto já Tá, temos duas estátuas Será que tem mais uma aqui embaixo? Meu Deus do céu, mano Eu não estou conseguindo Que isso? Não fui eu Não fui eu que fechei Não fui eu Não fui eu que fechei Tá, vamos abrir aqui Tá, não tem nada Mano, a movimentação está meio esquisita Mas está Tá bom Que barulho foi esse? Tá, não Deve ter sido nada Aqui é uma sala O que que está acontecendo ali? É... Eu não vou pra lá não Não vou pra lá não É legal Não posso ir embora não Ai, eu tenho que pegar Outro status Meu Deus Ai, meu Deus A casa está rachando Literalmente Tá Ah, mano Eu vou até aqui ver o que que é aquilo Por que que está pegando fogo ali? Ai Que que é isso? Meu Deus Meu Deus É a Samara É a Samara É a Samara Meu Deus do céu Tá Pega essa estátua Ai, meu Deus Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Foi o... Ai, meu Deus Meu coração já está disparando aqui, mano Estou sentindo até calor Meu Deus Mano, apareceu a Samara ali Não, não, não Não tem medo, é claro Tá, tem um sapo Quatro Tá, 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 tá Um armário Bom, se dá pra se esconder no armário É porque o bicho vai pegar, mano O bicho vai pegar Só que eu não vou me esconder, não Ah, mano Espera Espera Se isso aqui é um espelho Por que que eu tô invisível? Mano, já descobri Eu sou o próprio monstro Eu sou um vampiro, por acaso? Ai, meu Deus Tem um banheiro aqui Por favor, quem aí Quando eu vire pra trás Não tenha nada Tá, não tem nada Olha aí, mano Eu sou invisível Tá, não tem nada Dentro do espelho E por que que essa porta fechou? Mano Por que que essa porta fechou? É... Eu não posso Eu não posso Vazar o miojo Não posso fazer nada demais, não Tá Vai E pra cá Tem uns temperos Eu não quero subir, mano Eu não quero subir Meu Deus, mano Meu coração já tá disparando Eu não quero subir Encontrar essa mara lá em cima Eu não quero 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 Ui Nossa, eu pensei que essa mara ia estar aqui, mano Mano, por que que essas portas estão assim? Não dá pra abrir Tem mais duas Tem mais... Não, 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 não Tá tranquilo Não dá pra abrir nenhuma Esse aqui é um armário? Tá, tem alguma coisa ali Ah, não É só uma caixa Uma hora depois Seja esse banheiro Pra cá É... Tá bom Aqui não tem nada Literalmente nada Ah Por que que essa porta fechou? Para de fechar a porta da minha cara, Samara Para com isso Eu não tô gostando nem um pouquinho disso Mano, eu não tô achando mais estátua Mano, eu não tô achando mais estátua Só que pior que quando eu acho mais estátua É... Fica tudo... A tela fica toda esquisita Porque não tem nada aqui, ó E eu acho que eu vou ter que subir de novo É... Eu vou ter que subir de novo Tá, aqui eu encontrei ela E... É... Que barulho foi isso? Eu escutei passos Xiii Ai, meu Deus do céu Mano, a Samara deve estar aqui Ah, ela deve estar Não tá? Se ela não tá aqui, cadê ela? Mano Mano, 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 mano Eu não sei mais Pra onde ir Jaquim Tá Não tem lugar nenhum pra mim Iiii Iiii Tá, aqui embaixo Tem alguma coisa Tá, não tem como abrir Alguns momentos depois Chegou Deixa eu abrir essa porta Deixa eu puxar Ah, quarta estátua Um, dois, três e... Peguei Meu Deus Meu Deus Tá Tá bom Peguei quatro estátuas Iiii Agora a Samara tá aqui? Ai, meu Deus Graças a Deus Ela não tá aqui, não Tá Eu vou subir Eu vou subir Vou subir Espera Ah, ela tá ali Oi, Samara E aí, tá beleza? Samara Alô É você Samara Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Eu não posso pegar um abajur Taca na cabeça dela, não Tá E agora, mano O que que eu faço? Eu acho Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá... Ela sumiu Ela sumiu. Não é como se eu tivesse tremendo na vida real. Não, não, imagina. Eu vou subir de novo. Será que liberou alguma porta? Tomara que tenha liberado. Liberou. Liberou todas as portas. Aqui de cima, é claro. O escritório. Tem uma estátua? Aqui estátua, aqui estátua. Vai ser que apareça ali nas minhas costas. Será que é uma estátua? Não, não é. Que barulho é esse? Fica quieto no piso. Nossa, não fica quieto no piso. Que saco. Tá, vou abrir aqui. Vamos para a próxima porta. Ah, um banheiro. Tudo que eu precisava. Que perfeito, um banheiro. Tá, mas que saco também. Tá, outra estátua. Ah, mano, estátua em cima da privada. Não vai deixar aqui não. Tá, peguei. Peguei. Eu peguei. Ih. Um quarto. Ah, não. Um quarto não. Não, não, não. Um quarto não. Não precisa abrir. Tudo menos um quarto. Tanto que eu dirijo imediatamente. A morte está atrás de você. A morte? A morte? A morte. Tá bom. A morte está atrás de mim. Tá, vamos esconder aqui então. Meu Deus. A morte está atrás de mim. Como assim, mano? A morte está atrás de mim. Ela está ali. Essa aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus, tá. Tem umas malas aqui dentro. Eu não sei se eu saio. Eu vou sair. Saí. Mara que a morte está indo embora. Eu não volto nunca mais, morte. Tá. Pra onde que eu vou agora? Tem um radinho aqui. Liberou essa porta. É a garagem. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu vou ficar aqui. Samara, se você aparecer, eu não sei o que que eu faço. Meu Deus. Ela está vindo atrás de mim. Ela está vindo? Acabou ou ela está vindo? Eu acho que ela sumiu. Vamos nessa, pessoal. Último totem. Vamos pegar. Três. Dois. E. E. Por que eu não estou conseguindo pegar o totem? Pega. Fugir da casa. Destruir as estatuetas. Tá. Eu só preciso fugir da casa agora, então? Meu Deus. Está tudo escuro. Ai. Ela apareceu ali. Por que ela apareceu ali? Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Meu Deus. O que eu faço? Eu vou fugir. Eu acho que eu tenho que fugir só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu só fui. Encontre a chave da porta. Agora vai começar o terror. Ah. Mano. Não. 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 Onde que essa chave está? Onde que essa chave está? Ah. Não. 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 Onde que ela está? Ela está aqui. Olha ela ali. Aqui. Espera. Cadê a chave? Eu tinha visto. Aqui. Aqui. Peguei. Fugir da casa. Eu só tenho que fugir da casa agora. Vamos nessa. Abre essa porta. Eu só tenho que fugir. Eu só tenho que fugir. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Adeus, Samara. Consegui. Tá. Meu Deus do céu. Não. Não. Não.